Damos início neste momento ao ato em memória às vítimas do Holocausto, uma realização da Confederação Israelita do Brasil, da Federação Israelita do Estado de São Paulo e da Congregação Israelita Paulista, com apoio da Agência Judaica para Israel, a Hebraica, Ark Shoa da USP, Vozes do Holocausto, Bnei Brit, Betel, Comunidade Shalom, Consulado Geral de Israel em São Paulo, Fundo Comunitário, KKL Brasil, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Unibis e Claims, Xerita Pleitá e PIT Cultura. Só quebrando rapidamente o protocolo, o ano passado nós tivemos a tragédia de Brumadinho, exatamente nesta época, e nós nos solidarizamos com as vítimas. Hoje, infelizmente, temos que nos solidarizar de novo com as mais de 40 pessoas que faleceram em Minas Gerais, relativas às chuvas torrenciais lá. Então eu peço um minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 2005 uma resolução, instituindo 27 de janeiro como dia internacional em memória das vítimas do Holocausto. A data é uma homenagem aos 6 milhões de judeus e às outras vítimas da exterminação nazista. A resolução rejeita qualquer questionamento de que o Holocausto foi um evento histórico, enfatiza o dever dos Estados-membros de educar futuras gerações sobre os horrores do genocídio e condena todas as manifestações de intolerância ou violência baseadas em origem étnica ou crença. No Brasil, a lei que institui um dia em memória às vítimas do Holocausto é de autoria do então vereador Floriano Pêsaro e foi sancionada pelo então prefeito Gilberto Kassab no dia 12 de novembro de 2009. Eu queria citar a presença da autoridade máxima, o governador do Estado de São Paulo, João Dória, que está aqui conosco, agradecer ao governador que chegou de Davos direto hoje para o nosso ato e agradecer ao Julinho Serson pela total ajuda. As demais autoridades serão todas citadas no acendimento das velas e assim a gente economiza um pouco de tempo e poupa os nossos sobreviventes do Holocausto com a questão do tempo. Hoje, vários veículos da mídia brasileira divulgaram o ato e contaram a história de alguns dos nossos sobreviventes. O campo de Auschwitz foi libertado pelas tropas do Exército Vermelho em 27 de janeiro de 1945. 75 anos depois, as ações antissemitas continuam preocupantes e são tema do 5º Fórum Mundial do Holocausto em Jerusalém, que recebeu mais de 40 líderes mundiais para relembrar a data em programa com foco na luta contra o antissemitismo no Ocidente. Vamos assistir agora um pequeno trecho com os melhores momentos do que aconteceu no Yad Vashem. World leaders from nearly 50 countries gathering in Jerusalem, marking 75 years since the liberation of the Nazi death camp, Auschwitz, and this year's theme, Fighting Antissemitism. Antissemitism and racism are malignant diseases that destroy and tear apart societies and nations from within, and no, no democracy is immune. Israel is not compensation for the Holocaust. And Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stressing the importance of never allowing history to repeat itself. Our hand is extended in peace to all our neighbors, even though we deeply, deeply appreciate the great support of our friends to always have the power to defend ourselves by ourselves. We have learned that Israel must always remain the master of its fate. Among the 10 speakers, representatives of the Allied powers during the war and the losing side, Germany. I stand before you all as president of Germany, and I stand here laden with the heavy historical burden of guilt. Yet, at the same time, my heart is filled with gratitude. Gratitude for the hands of the survivors stretched out to us. Gratitude for the new trust given to us by people in Israel and across the world. Gratitude for the new generation. Gratitude for the new spirit. Gratitude for the new lover. Gatitude for the new hero. Gratitude for both, in theila- below the leader years. Gratitude for the new command. Gratitude for the new mission. Gratitude for the new Kop who are travelling to Hz. Abba, com releituras de poemas e pinturas da época do Holocausto. A curadoria é de Ícaro Uriel Brito França, com apoio do professor Carlos Alberto Póvoa, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Israelitas do Triângulo Mineiro. Depois do ato, vale a pena quem não viu a exposição passar lá e ver. Pedimos que todos os sobreviventes que já estão sentados aqui na frente, têm seus lugares reservados. Se há algum sobrevivente que está aqui e que ainda não tem um lugar, por favor, se aproxime, porque há um lugar reservado para vocês. Nós ficamos em pé para a execução dos hinos de Israel e do Brasil, com Avi Bursten e Ale Edelsten. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Convido para sua mensagem Mário Fleck, presidente da Casa da Congregação Israelita Paulista. Governador João Doria, grande amigo da comunidade judaica, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades religiosas, políticos, da nossa comunidade e de outras comunidades aqui presentes. Maio de 1944, três semanas antes do dia D, um comboio de judeus da Hungria chega à estação de trem de uma pequena cidade polonesa. Auschwitz, alguém anuncia após ler uma placa. Ninguém parece ter ouvido. Auschwitz, apenas o nome de um lugar. Ninguém sabe, ninguém pode adivinhar suas aterrorizadoras implicações. Ninguém sabia, nem poderia adivinhar, que para o povo judeu aquele nome já significa a última parada. O final. O lugar onde à noite judeus de todos os cantos da Europa se encontram para morrer. Com estas palavras, Elie Wiesel começa o prefácio de um livro, escrito por David Weyman, que tem o título em inglês, The Abandonment of the Jews, o abandono dos judeus. Elie Wiesel continua, os judeus húngaros naquele trem não sabem, mas os líderes do mundo livre sim sabem. Isso era em 1944. Washington sabe. Londres sabe. O Vaticano sabe. Também a Suíça sabe. Apenas as vítimas estão ainda no escuro. No contexto da guerra, o destino dos judeus perseguidos tinha muito pouca relevância para que fosse tratado. Todos aqueles judeus aguardando desesperados por socorro que não chegava e jamais chegaria. Como podemos não sentir vergonha da hipocrisia da Conferência de Evian, menciona Wiesel, e eu explico. Em 1938, com as portas da Europa ainda abertas, 32 países se reuniram em Evian, na presença de 200 jornalistas, para discutir a situação dos judeus que queriam sair da Alemanha quando as portas ainda estavam abertas. Depois de seis dias de conferência, o resultado foi nulo. Nada. Como diz o título do livro, os judeus foram abandonados. Uma vez entregues aos seus açougueiros, eles não mais puderam contar com ninguém. Por mais triste e revoltante que possa soar, ninguém, nem mesmo a comunidade judaica americana, conseguiu influenciar a formação de uma operação unida de resgate nas dimensões necessárias. Enquanto isso, de todos os cantos da Europa ocupada, trens seguiam chegando nos campos de extermínio, levando milhares de pessoas apertadas em vagões irrespiráveis todos os dias. Quando o governo americano, pressionado pelo Bergson Group, e finalmente pela opinião... Bergson Group era um grupo de judeus que não concordavam com a liderança da comunidade naquela época e se revoltaram quanto à estratégia de relacionamento com o governo americano. E com a pressão desse grupo, finalmente, também pela operação pública americana, o governo decidiu criar o War Refugee Board. Mas era tarde demais. Era tarde demais para os judeus poloneses. Era tarde demais para os judeus holandeses. Era tarde demais para os judeus franceses. E Wiesel completa o prefácio, ressaltando a importância de todos lerem esse livro, propondo que talvez assim possamos compreender como, ao abandonar um povo, condenamos nosso próprio futuro. Amigos, entre a ascensão de Hitler ao poder e a data que lembramos hoje, o mundo se dividiu entre os lugares onde os judeus não podiam ficar e os lugares onde eles não podiam entrar. Quem foi a Auschwitz lembra dessa placa. O lugar onde os judeus não podiam ficar e o lugar onde eles não podiam entrar. 27 de janeiro, data da liberação de Auschwitz, foi escolhida pela ONU como data para lembrança da memória das vítimas do Holocausto. O certo seria chamar essa data de dia da vergonha da humanidade. Da humanidade. Pois salvo importantes, mas insuficientes exceções, centenas de milhares ou até milhões poderiam ter sido salvos. Mas os países, na sua maioria, estavam com as portas trancadas para os judeus. Inclusive a Palestina, sob domínio inglês, também. Triste, absurdo, inexplicável. Agradecemos e reconhecemos o mérito das exceções. Corajosos embaixadores, cónsules, civis e todas as pessoas de bem que arriscaram suas vidas e utilizaram toda a sua capacidade para ajudar a salvar judeus. Viva a Dinamarca, que resistiu até o final. Viva aos dinamarqueses, que não entregaram seus vizinhos e nem seus amigos, e que ainda protegeram as propriedades dos poucos que foram levados. Viva ao rei da Dinamarca, que organizou a fuga dos judeus para a Suécia. Centenas de milhares teriam sido salvos se houvesse mais força no Vaticano, na liderança judaica americana, sim, na liderança judaica americana, na liderança judaica inglesa. 600 mil judeus húngaros, intocados até 1944, teriam sido salvos se os aliados não tivessem se recusado a bombardear as linhas férreas que levavam a Auschwitz. Meus amigos, em tempos em que o antissemitismo ressurge, em locais jamais imaginados, toda essa história precisa ser rememorada, por isso estamos aqui. Aqui aprendemos, como judeus, que dependemos e dependeremos sempre da nossa própria capacidade para perpetuar o nosso povo, assim como sempre foi em todos os tempos. Temos hoje aqui amigos não judeus, políticos, religiosos, líderes de dentro e de fora de nossa comunidade. Nossa esperança é que a nossa memória esteja sempre viva e que tenhamos aprendido com o passado. Mas não tenhamos ilusões. Precisamos que os amigos não judeus não sejam roosevelts e sim wallenbergs. Que os religiosos sejam mais corajosos que os daquela época. Que os líderes sigam o exemplo do rei da Dinamarca e que a humanidade tenha mais cidadãos como os dinamarqueses. Precisamos recusar e rechaçar do seio das Nações Unidas todos aqueles que negam a existência do holocausto e que pregam a destruição de Israel. Evidente que aqui eu aponto para o Irã. Como judeus, devemos lembrar a todos os povos que o antissemitismo não é um problema apenas dos judeus. E como judeus, devemos estar sempre do lado certo da luta contra todos os tipos de discriminação e perseguição. Agora, acima de tudo, que lembremos sempre que a maior barreira de proteção que temos para que o holocausto jamais se repita e para que a memória de suas vidas seja honrada é a existência independente, soberana, forte de um Estado chamado Israel. Boa noite. Muito obrigado, Mário. Agora nós vamos ouvir os jovens da CIP cantando uma das mais populares canções em Ídish que é transmitida de geração para geração. E a gente vai poder acompanhar no telão também a letra. da CIDADE DE ETRÃO BATS Amém. 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 Muito obrigado. Nós vamos dar início agora à cerimônia do acendimento das velas, lembrando um milhão de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu já vou pedir desculpas antecipadamente, porque as listas são grandes e sempre a gente acaba esquecendo um ou outro, não é nada pessoal, e a gente espera que todos possam ser homenageados aqui. Para acender a primeira vela, nós convidamos o corpo diplomático aqui presente, embaixadores e cónsules, com o cônsul-geral do Estado de Israel em São Paulo, o senhor Alon Lavi, a embaixadora do Itamaraty, a senhora Irene Vida Gala, embaixada da República do Azerbaijão, o senhor Elkan Polukov, podem já subindo, por favor, embaixadora, a senhora Débora Barenboin, Philippe Collin, cônsul-geral adjunto da França, representando o cônsul-geral Brier-Pont, embaixador da Ucrânia, senhor Hrotslav Tronenko, cônsul-geral da Hungria, senhor Tzilard Teleki, cônsul-honorário da Moldova, senhor Flávio Bittelmann, cônsul-geral da República Federal da Alemanha, senhor Axel Zeidler, Raul Bolaños Cátio Guzmán, do consulado-geral do México, cônsul-geral da Argentina, senhor Carlos César Garcia Baltar, cônsul-geral da Espanha, senhor Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, cônsul-honorário da Polônia, senhor Andrés Bukovinsky, cônsul-geral de Portugal, senhor Paulo Jorge Nascimento, cônsul-geral dos Estados Unidos, senhor Adam Schub, senhora Heather Cameron, cônsul-geral do Canadá, em São Paulo, senhor Ian Erbaum, cônsul-geral de Luxemburgo, ministra conselheira e cônsul-adjunto do Reino Unido, senhora Lisa Weddon, chefe da Sessão Política Econômica da Embaixada dos Estados Unidos, senhor Max Hamilton, cônsul-geral adjunto da França, já chamei, senhor Filipe Collin, cônsul-honorário de Guiné-Bissau, senhor Luiz Fernando Del Valle, cônsul-honorária da Geórgia, senhora Carmen Huet, cônsul-honorário do Chipre, senhor César Aguiar, cônsul-honorário da República da Lituânia, senhor Carlos Levenstein, encarregada de negócios da Embaixada da Polônia, senhora Marta Olkowska, cônsul-geral do Chipre, César Augusto Aguiar, cônsul-geral da Lituânia, que também está aqui presente. E o embaixador, nosso sempre embaixador, Celso Laffer, eu peço para, por favor, nos acompanhar aqui no Ascendimento da Vela. Se eu esqueci algum diplomata, por favor, se aproxime, e eu peço desculpas, que o nome não estava na lista. Então, por favor. Alô. O cônsul-geral da Rússia também está aqui conosco, a quem agradeço. Eu peço para o cônsul-geral de Israel, Alon, ficar no palco. Os demais diplomatas eu agradeço muito. E o Alon vai fazer uso da palavra... Vamos tirar uma foto, então. Uma foto, por favor. Eu vou sair daqui. Alon vai fazer uso da palavra... pedimos aos diplomatas que voltem aos seus assentos e eu passo a palavra ao cônsul-geral do Estado de Israel em São Paulo, Alon Lavi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas para o povo judeu, Auschwitz é mais do que o símbolo máximo do mal. É também o símbolo da impotência judaica. É o resultado do que pode acontecer quando o nosso povo não tem voz, nem escudo, nem terra. Hoje, temos voz, temos um escudo e temos uma terra. Hoje, nossa voz é ouvida do Palácio do Planalto à Casa Branca, do Kremlin aos corredores das Nações Unidas e em inúmeras capitais ao redor do mundo. Hoje, temos um escudo. Por diversas vezes, a força de nossos braços, a coragem de nossos soldados e o espírito de nosso povo prevaleceram contra aqueles que procuravam nos destruir. E hoje, temos uma terra. Nossa casa e antiga pátria que trouxemos de volta à vida depois de dois mil anos de exílio. Não somos um povo à espera de redenção, mas um Estado que busca parceira, que vindica parceira, parceira completa na luta contra o racismo, o antissemitismo, antigo e o novo, que está surgindo nos dias de hoje de maneira preocupante. O antissemitismo se disfraça de superioridade, pureza nacional e xenofobia, que abrem caminhos até lideranças e cubram um preço terrível na vida humana. O antissemitismo é uma doença crônica. Juntos, continuaremos a combater o antissemitismo e o racismo, combateremos a negação do holocausto, educaremos nossos filhos e filhas, lembraremos e pesquisaremos para que a história não se repita. Hoje é a era de responsabilidade. A responsabilidade de todos nós aqui, juntos, ainda não acabou. Hoje, lembramos os seis milhões de judeus assassinados durante o holocausto. Se fizéssemos um minuto de silêncio para cada uma das seis milhões de vítimas, ficaríamos em silêncio por mais de onze anos. Que a memória de nossos irmãos e irmãs, meus quatro bisavós e toda a família deles, de todas as vítimas do holocausto e daqueles que travaram guerra contra o nazismo, incluindo os justos entre as nações, seja gravada para sempre em nossos corações. Shalom. Muito obrigado, Alon. Para acender a segunda vela, eu chamo no palco os presidentes das instituições organizadoras e parceiras desse evento, Fernando Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, Luiz Kignel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Mário Fleck, presidente da Congregação Israelita Paulista, Denise Antão, presidente da Unibis, Clems, Daniel Biauski, presidente da Nossa Hebraica, Eduardo Elkobi, presidente do Kerem Kayemet Leisrael, Zeilas Ljusbergas, presidente da Bnei Brit São Paulo, Sidney Klashner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita brasileira Albert Einstein, e Abraão Novental, presidente do Fundo Comunitário. Achei alexi 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 alex Amém. 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 Meus amigos, a lembrança do Holocausto é uma poderosa ferramenta educativa para sensibilizar e preparar as novas gerações, para trabalhar conceitos como o respeito e a diversidade. Solenidades como esta, aqui e agora, estão sendo realizadas em vários estados do Brasil e em todo o mundo. Sua missão básica é contar e repetir esta página vergonhosa da história da humanidade. Mostrar que nunca esqueceremos e que faremos de tudo ao nosso alcance para que nada parecido com isso volte a acontecer conosco ou com nenhum outro povo, minoria ou comunidade. A compreensão sobre o que é o discurso de ódio e suas consequências, portanto, passa a ter grande relevância. O guia publicado pela Conib, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, tem como objetivo exatamente fornecer elementos para o entendimento dessa questão. Convido a todos para que leiam o guia que está sendo distribuído hoje aqui na CIP. E nesta era de extremos e de extremistas, agrupados nas redes sociais, começam a aparecer, também por aqui, sinais preocupantes. Atuamos com as federações israelitas de vários estados, vários presidentes hoje aqui conosco, na tomada de medidas judiciais em face de incidentes, como o ataque a jovens judeus usando o Kipaz em Porto Alegre, contra um frequentador de um bar em Minas Gerais, que portou uma abraçadeira na forma de uma suástica, postagens antissemitas no Ceará e em Santa Catarina. Apoio ao vereador Daniel Annenberg, que está aqui conosco hoje, alvo de um ataque inacreditável na nossa Câmara Municipal, aqui nessa capital. Processamos um ex-candidato à presidência, entre várias tantas iniciativas. Estamos atentos, estamos alerta. Quando um secretário da cultura acredita que pode emular a figura e as ideias de Goebbels, um ministro de Hitler, a sociedade precisa se mobilizar e se unir. Não se trata de uma questão que afeta apenas a comunidade judaica, mas toda a sociedade brasileira. A reação foi rápida e vigorosa, da representação comunitária e também de políticos, entidades, indivíduos e de autoridades do Brasil e de outros países. E a demissão não tardou. Hoje, como foi ontem e como será amanhã, teremos de lidar com a arrogância e com o preconceito. E, para isto, é preciso que empenhemos todos os esforços para lembrar sempre e para que não deixemos que o mundo se esqueça. Estamos trabalhando com o governo brasileiro para que nosso país adote a definição da IHRA, Aliança Internacional de Recordação do Holocausto, sobre o antissemitismo, promovendo a filiação do Brasil àquela organização. Temos conversado e temos recebido, do embaixador Kenneth da Nóbrega e do Itamaraty, a melhor acolhida para esse pleito. Depois de uma luta de muitos anos, conseguimos aprovar a obrigatoriedade do ensino do Holocausto, incluindo-o na base nacional comum curricular. Senhor governador e amigo João Dória, pedimos seu apoio, neste momento, para a implementação desta política no Estado de São Paulo. O assunto já foi aprovado na esfera federal, cabendo agora às secretarias da educação, estaduais e municipais, torná-lo uma realidade. Este é um desafio fundamental em São Paulo e em todo o Brasil. Contamos com o senhor. Meus amigos, Nossa missão é lembrar, ensinar e aprender com esta tragédia, para que possamos sonhar com um mundo melhor, onde seja inconcebível qualquer coisa semelhante ao que ocorreu na Shoah. Para qualquer grupo que pensa ou que viva da forma como entenda que deve viver. O mundo deve ser um lugar mais digno, e a Shoah deve ser um parâmetro daquilo que a humanidade nunca mais tenha que presenciar. Nesta semana, como vimos no filme que tivemos a oportunidade de assistir rapidamente, no Yad Vashem, em Jerusalém, estiveram presentes mais de 40 chefes de Estado. O presidente da Alemanha, Franz Walter Steinmeier, alertou para o crescimento do antissemitismo e do veneno do nacionalismo, que devem ser combatidos, hoje e sempre. Em suas palavras, eu gostaria de poder dizer que nós aprendemos com a nossa história, de uma vez por todas. Mas eu não posso dizer isso quando o ódio está se espalhando. Eu não posso dizer isso quando cospem em crianças judias nos pátios das escolas. Eu não posso dizer isso quando o antissemitismo cru está envolto em respostas críticas à política israelense. Eu não posso dizer isso, senhoras e senhores, quando apenas uma porta grossa de madeira impede um terrorista de extrema direita de perpetrar um massacre em uma sinagoga na cidade de Hale, no Yom Kippur. Estou diante de vós e gostaria de poder dizer que a nossa memória nos tornou imunes ao mal. Sim, nós alemães nos lembramos, mas, às vezes, parece que compreendemos melhor o passado do que o presente. Suas vidas foram perdidas para o ódio desenfreado, mas nossa recordação vai derrotar o abismo. E nossas ações vão derrotar também o ódio. O chefe de Estado alemão alertou para as novas roupagens dos criminosos. Os maus espíritos surgem hoje com uma nova aparência, apresentando o seu antissemitismo, o seu nacionalismo, o seu pensamento autoritário como uma resposta para o futuro, como uma nova solução para os problemas do nosso tempo. Mas é o mesmo mal. E para ele existe apenas uma resposta. Nunca mais. Muito obrigado, Fernando. Para acender a terceira vela, nós convidamos os presidentes das Federações Israelitas do Brasil aqui presentes, Sr. Sebastián Wattenberg, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Sr. Sérgio Jokilevich, da Associação Israelita Catarinense, Sr. Eduardo Kuperman, Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Tamara Sokolik, da Associação Cultural Israelita de Brasília, Miguel Kertzmann, da Sociedade Israelita da Bahia, Sônia Sete, da Federação Israelita de Pernambuco, Flávio Henriquez Rebronda, do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, Paulo Maltz, Federação Israelita do Rio de Janeiro, Jaime Bentes, do Centro Israelita do Pará. Se eu esqueci alguém novamente, peço desculpas e peço que as pessoas se aproximem. Se eu esqueci alguém novamente, peço desculpas e peço que as pessoas se aproximem. Se eu esqueci alguém, peço desculpas e peço que as pessoas se aproximem. Se eu esqueci alguém, peço desculpas e peço que as pessoas se aproximem. Obrigado. 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 Senhor presidente da Conib, por meio de quem eu agradeço o convite de todos os anfitriões, que são as organizações israelitas do Brasil. Senhor governador João Dória, por meio de quem cumprimento as autoridades políticas e religiosas aqui do Estado, senhores sobreviventes, o Ministério das Relações Exteriores agradece o convite estendido pelas organizações israelitas para tomar parte desse ato solene, e muito especialmente por ter tido a honra, a deferência de poder tomar parte ativa neste ato solene. Este ato, em memória às vítimas do Holocausto, convida-nos, num primeiro momento, a rememorar, com profundo pesar, o sofrimento de milhões de judeus que perderam suas vidas no episódio mais sombrio da história humana. A perplexidade e o horror que nos causa tamanha tragédia ainda ecoa em nossas almas, trazendo o imperativo da vigilância permanente contra ideologias que negam a humanidade do outro. Temos que reafirmar o compromisso de combate a todas as formas de xenofobia e intolerância, discriminação e ódio. Este é um dos preceitos, aliás, fundamentais da nossa Constituição e uma prioridade do governo do presidente Jair Bolsonaro. O apoio brasileiro à causa de Israel, do povo judeu, tem raízes históricas e está fundamentado em fortes vínculos humanos. O Brasil contribuiu concretamente no combate ao eixo, por meio da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, com mais de 25 mil combatentes. Membros do nosso serviço exterior, como Luiz Martins de Sousa Dantas e Aracir Carvalho Guimarães Rosa, reconhecidos como justos entre as nações, atuaram com heroísmo para auxiliar milhares de judeus a escapar do jogo nazista. Não hesitaram em arriscar as próprias vidas para fazer o que era certo. Seus exemplos continuam a nos inspirar. Sentimos-nos honrados também pela participação do Brasil na Constituição do moderno Estado judeu, por meio da atuação de Oswaldo Aranha, que presidiu a Sessão das Nações Unidas, na qual se deliberou pela criação do Estado de Israel. Inspirado por páginas tão honrosas da nossa história, o atual governo lançou um novo olhar para o Oriente Médio. Um olhar que compreenda as mudanças significativas que estão ocorrendo naquela região, um olhar que esteja à altura dos laços históricos e culturais que unem nossos povos e irmãos. O Brasil está comprometido a contribuir para a paz e para a prosperidade do Oriente Médio. Para isto, necessitaremos de parcerias fortes e dinâmicas com todos os povos do Oriente Médio. E estamos construindo com Israel uma parceria cada vez mais sólida. Hoje, nos foros internacionais, buscamos adotar uma abordagem, a nosso ver, mais equilibrada. E assim, temos nos oposto a iniciativas diplomáticas, por vezes apresentadas como gestos humanitários e nobres, mas que visam, na realidade, a deslegitimizar o Estado de Israel e a negar seu direito de existir. Esta postura da diplomacia brasileira é uma das formas de contribuir para o combate ao antissemitismo no mundo, que, infelizmente, ainda encontra formas de existir. Senhoras e senhores, assim como os nossos antecessores, continuamos vigilantes para que o flagelo do antissemitismo e de todas as formas de xenofobia, intolerância e discriminação jamais floresçam nas nossas sociedades. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Para acender a quarta vela, nós vamos convidar as autoridades políticas, federais, estaduais e municipais aqui presentes, o senhor governador João Dória, nosso governador do Estado de São Paulo, general general Marcos Antônio Amaro dos Santos, comandante militar do Sudeste, senhor Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, deputada estadual Janaína Pascoal, senhora Célia Parnes, secretária estadual de Desenvolvimento Social, senhor Júlio Serson, secretária estadual de Relações Internacionais e diretor da CUNIB, vereador Daniel Annenberg, representando o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vereador Gilberto Natalini, grande amigo dessa comunidade, vereador Fernando Holliday, também grande amigo da comunidade judaica, vereadora Janaína Lima, vereador de Itu, que criou a lei em Itu, Ricardo Giordani, doutora Maria Tereza de Assis Moura, ministra, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, doutor Joel Ilan Passiornic, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Brigadeiro Maurício Pazzini Brandão, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o nosso senador e ministro, Aloysio Nunes Ferreira, eu acho que eu não esqueci de ninguém, eu espero, desculpa, Floriano Pêsaro, perdão, perdão, Floriano Pêsaro, autor da lei municipal do dia do holocausto, doutor Marcos da Costa, da Ordem dos Advogados do Brasil, sempre presente conosco também, Aplausos 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 Amém. 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 Muito obrigado, eu peço que o governador de São Paulo permaneça no palco para a sua mensagem. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço ao Ricardo, que está aqui, que é o nosso sempre anfitrião aqui neste palco. Obrigado, Ricardo. Mário Fleck, meu amigo, já de algumas décadas, presidente da Congregação Israelita Paulista. Mário, sem deixar de respeitar os discursos que foram feitos aqui, em especial o do Fernando Loutenberg, pela firmeza com que ele colocou os seus pontos, eu raramente ouvi aqui um discurso tão profundo, tão bem estruturado e tão humanitário quanto o que você fez hoje aqui. Então eu rendo a você também aqui, não só como seu amigo, como seu admirador, mas neste ato também como alguém que assina tudo aquilo que você disse aqui no seu discurso. Aos meus amigos rabinos, Michel Schlesinger e Rogério Kuckerman, que estão aqui, meus amigos, muito obrigado. Sempre juntos, eternamente juntos. General de Exército, Marcos Amaro, meu bom amigo, com quem quase que diariamente me corresponde pelas redes sociais. Obrigado pela sua presença. Outro bom amigo, Eduardo Tuma, vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo, ao lado dos demais vereadores que aqui estão presentes, que vou nominá-los, Fernando Holliday, Janaína Lima, Gilberto Natalini, Daniel Anenberg, Floriano Pêsaro e a todos que representam o poder legislativo no plano municipal, não só na capital de São Paulo, como em outras cidades também. Minha admiração e por isso cito com especial prazer a Janaína Pascoal, deputada estadual, que nos representa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Saúdo você em meu nome e no da Bia, minha esposa, que não está aqui e é a sua admiradora. Meus dois bons e queridos amigos que há de muitos anos, Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais, e meu colega de lutas, de pai para filho, pai foi amigo de meu pai, foi ser meu amigo desde sempre, desde que éramos meninos. E Célia Parnes, brilhante secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, uma das figuras mais destacadas do nosso secretariado, uma mulher que já foi presidente da Unibis, da comunidade judaica, honra o seu povo à frente da secretaria, que tem exatamente a responsabilidade social. O embaixador Kennedy Nóbrega, que há pouco aqui fez uso da palavra, a quem também cumprimento, e em nome de todo o corpo diplomático. Alon Lave, consul-geral de Israel em São Paulo, muito obrigado também pela sua presença, obrigado pelas suas palavras. O nosso querido cardeal, que agora vejo aqui à frente, não havia sido ainda citado, uma das figuras mais importantes do mundo eclesiástico brasileiro, defensor dos direitos humanos, dos mais pobres, dos mais humildes. Uma honra tê-lo aqui. Peço perdão, inclusive, em nome dos organizadores, por não ter sido citado, o senhor que representa tão bem a comunidade católica, e celebrou ontem uma linda missa em homenagem ao aniversário da nossa cidade. Ao Thomas Venetianer, presidente da Associação Brasileira dos Sobreviventes do Nazismo, que aqui está, aos demais integrantes do Corpo Consular, foram vários que aqui estiveram, representantes de todas as religiões, são várias que estão aqui também presentes, alguns que eu tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente logo ao entrar. Eu sempre fico muito, bastante sensibilizado, quando venho a esta cerimônia, que imemora as vítimas do Holocausto. Porque, como foi dito aqui pelo Mário Fleck e pelos que o sucederam, não é apenas a lembrança aos seis milhões de judeus que foram mortos, que foram assassinados, é também aos outros milhões de pessoas e cidadãos que, igualmente, pela intolerância, foram assassinados em diferentes momentos, em diferentes países, em diferentes regiões. Mas nada é tão grave quanto o Holocausto. E eu aqui endosso as palavras do Mário Fleck, que mencionou que, hoje, na verdade, é o dia da vergonha da humanidade. É o dia que todos, independentemente das suas religiões, das suas origens, da sua condição socioeconômica, da sua posição, da sua idade, do seu sexo. Deveria fazer um minuto de silêncio, um minuto de reflexão para homenagear as vítimas do Holocausto, homenagear as vítimas da intolerância e compreender a importância da defesa da liberdade, do direito e da justiça. vocês que estão aqui, senhoras e senhores, pessoas que sobreviveram ao Holocausto, que conseguiram vir ao Brasil, país que os acolheu, os abrigou, aqui fizeram famílias, filhos, netos, bisnetos, construíram esta comunidade em São Paulo e em outras regiões do país. muito obrigado. Obrigado pelo exemplo, obrigado pela obstinação, obrigado por nos fazerem lembrar, não apenas hoje, mas todos os dias, que devemos ter sentimento, e que no mundo da intolerância, nós temos o dever de praticar o amor. lamento concordar também com a observação feita pelo Fernando Lothenberg, e colocar de forma veemente, e repudiando o gesto, as palavras, a cena, que um secretário de cultura do governo federal do meu país, teve a capacidade de produzir. A meu ver, este cidadão, não deveria apenas ser afastado, da posição que jamais deveria ter ocupado. Ele deveria ter sido punido, exemplarmente, pela palavra daqueles, que erraram ao convidar um cidadão como este, a ocupar uma posição pública. Fernando, Mário, membros da comunidade judaica, comunidade a quem aprendi a admirar e a fazer amigos, desde a minha infância, no Colégio Rio Branco. Comunidade, onde tenho alguns dos meus melhores amigos ao longo de mais de 50 anos de vida. Contem com tudo aquilo que, como governador, esteja ao meu alcance para combater a intolerância, a injustiça, a inverdade, o ódio, as agressões, em qualquer nível, em qualquer plano. é meu dever como cidadão, é minha obrigação como amigo da comunidade judaica, e é minha função como governador fazer valer a lei, a justiça e a ordem. e termino aqui esta intervenção sempre com emoção no meu coração, dando um viva aos sobreviventes que aqui estão e que puderam comparecer a esta cerimônia. A lembrança, a memória dos que aqui já estiveram nos anos anteriores e que já não estão mais conosco nesta cerimônia. Um viva ao povo judeu, um viva a Israel, um viva ao Brasil e um viva à liberdade. Muito obrigado. Obrigado, governador. O governador mexeu aqui tudo nos meus papéis, então... Bom, espero que esteja tudo em ordem. Preciso dos religiosos aqui. Tem problema. Para acender a quinta vela, nós convidamos os líderes religiosos aqui presentes. Eu quero dizer que somente no Brasil, este país abençoado, é que a gente consegue reunir todas as religiões juntas num ato como este. Infelizmente, hoje no mundo está cada vez mais difícil conseguir reunir tantos líderes religiosos. Mas o Brasil, mais uma vez, dá um exemplo, um modelo de país de respeito e um modelo à diversidade. Rabino Michel Schlesinger da Congregação Israelita Paulista. Rabino Rogério Kukerman, também da CIP. Rabino Ariel Kleiner, da Comunidade Shalom. Rabino Uri Lan, do Betel. Nosso cardeal, cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Representando as religiões de matriz africana, Mãe Carmen. Representantes do Centro Cultural Brasil-Turquia, Atila Kuz e Ahmed. Bispo Luiz Otávio. Fernando Gross, Irmã Cristiane. Monja Coen. Pastor Thomas Gilmer, representante do Templo Batista de Indianópolis. Babalao Aquinailê Elias. Reverendo Fernando Fabiano Gonçalves de Lima, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Danilo Prado, representante da Igreja Metodista, assessor de direitos humanos. professora Vânia Soares, coordenadora do Fórum Interreligioso da Secretaria de Justiça e Cidadania. Representante do Fórum Interreligioso, o senhor Thomas Freund. E representando a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, José Luiz Goldfarb. Cônigo Bison, que eu também sei que também está aqui. Mahatma, por favor, também representando. Se há mais algum líder religioso que eu tenha omitido, peço perdão e convido a vir para a frente também representar. Temos mais dois líderes religiosos que eu peço desculpas de não ter o nome, mas que estão muito bem convidados a estarem aqui conosco. Aplausos 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 Nós estamos agora num dos momentos mais emocionantes do ato. A sexta vela vai ser acendida ou acesa pelos sobreviventes do holocausto e por jovens que é a geração da continuidade. As duas gerações, a geração dos netos e dos avós ou dos bisnetos e dos bisavós que juntos vão mostrar que a geração A chama continua e continuará acesa. Eu vou chamar os sobreviventes pelo nome e, de novo, se eu esquecer alguém, não é nada pessoal e vocês são muito bem-vindos aqui. Senhora Margot Inácio Rothstein, senhora Débora Zamboc, Ingelborg Marieta Neuau, Ariella Segre, Jorge Weiser, Jorge Legman, Georgi Galfi, Ivete Galfi, Sônia Steiner, Stefan Lippmann, Thomas Venetianer, Susana Venetianer, Sarah Levin, Ruth Margot Jablonski-Bieber, Madeleine Sacerdote, Ingbor Kahn, Robert Kalmanovic, Joshua Strull, Rafaela Papesco, Avram Fliegelman, Edith Neckrich, em homenagem a seus pais, Miriam e Ben Abraham, Naava, e eu vou chamar os jovens também, da Hazit, Bruno Goldstein e Renan Chagetas, do Blenakiva, Shlomo Treiberg e Andréa Tesler, do Shomer, Amanda Fernandes e Jonathan Schumann, do Betar, Marcos Slotnik e Rafael Harari, da Colônia Fritz Pinkus, Bruno Sereno e Eric Finger, do Havai Andava, Bruno Black, Bruno Peckelman e Fernando Elimelec, do Colégio Renascença, Aline Shaslev, Levi, Clara Rissing-Morgerstein, Rafaela Mendes do Vale e Vivian Mizrahi, do Hebraikeino, Michel Vashlik, Pedro Schonenberg e Roger Marstein, do Noam, Daniel Gatenu, Dudror, Jonathan Silberberg e Larissa Elimelec. Sra. Nanette Koenig e Srs. John Koenig, por favor. Meire Borger também. Que bom que o palco é pequeno. Que bom que o palco é pequeno. Que bom que o palco é pequeno. A memória viva, ocular, do que a barbárie humana é capaz de fazer contra os seres humanos. Eu vou descer para a foto ser tomada. Que bom que o palco é pequeno. Só, por favor, se puderem afastar, só para os fotógrafos tomarem esse take, que eu acho que ele é importante. Dimos que todos de pé aplaudindo os nossos heróis da Segunda Guerra Mundial. Obrigado. Muito obrigado. Eu pediria que os sobreviventes voltassem ao seu lugar e o senhor Thomas Venetianer permanecesse como presidente da Associação dos Sobreviventes para fazer o uso da palavra. Obrigado. 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 Boa noite. 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 de que nós, sobreviventes, não tivemos as oportunidades que a juventude tem hoje e não conseguem, talvez, valorizar adequadamente o que significa o amor, o verdadeiro amor. Senhor, reunimos-nos hoje aqui para homenagearmos os seis bilhões de almas que desapareceram nas cinzas dos crematórios nazistas. Terminada a guerra e após a libertação dos campos e guetos, nos campos onde os sobreviventes eram refugiados, formou-se uma organização chamada Sherit HaPleitá. As duas palavras em hembraico significam sobreviventes remanescentes. A entidade que eu tenho a honra de presidir se chama Sherit HaPleitá. Seus membros, naquela ocasião, quando foram libertados dos campos, formaram uma organização chamada Sherit HaPleitá, fizeram uma promessa aos seus coreligionários assassinados, constando apenas de duas palavras, nunca mais, em alemão, nie wieder. Era um compromisso afirmando que de tudo fariam para assegurar que no futuro, em lugar algum da terra, jamais se repetiriam os horrores do holocausto. E essa entidade, há 75 anos, existe e é de cobertura muito ampla internacional. E ela tem funções. A principal função era de preservar a memória daqueles que se foram. No decorrer do tempo, essa função passou a ser diferente. Era a preocupação com esses refugiados. O que seria deles, se não tivessem algum tipo de apoio, que continua sendo, hoje em dia, a finalidade da Sherit HaPleitá? Temos, sim, irmãos e irmãs necessitadas ou, então, incapacitadas e temos a função de ajudá-las no máximo que for possível. Mas surgiu recentemente uma terceira função. E talvez, apesar que dizer é mais importante, eu não gosto desses absolutismismos, mas talvez seja, pelo menos, no momento presente, o mais importante. Surgiu a função de desmentir aqueles que mentem, que dizem que o holocausto jamais existiu, que dizem que os judeus inventaram o holocausto para ganhar dinheiro, que dizem que os alemães jamais cometeram os crimes que cometeram. Então, a gente precisa se perguntar, chegando nesse momento crítico em que estão questionando a nós que lá estivemos, temos que fazer uma análise retrospectiva. Quais foram os resultados nesses 75 anos da Sherit HaPleitá? Bom, em primeiro lugar, como resultado máximo, e isso foi mencionado aqui várias vezes, temos o milagre do ressurgimento do Estado de Israel. E isso só foi possível porque o ideal do nunca mais sustentou o grande sacrifício de humanos e materiais necessários para definir a existência desse Estado. Nós estávamos lá dizendo, olha, lembrem-se, lembrem-se dos 6 milhões. Esse, sem dúvida, é um dos lados mais brilhantes das realizações dos nossos irmãos em Israel. Infelizmente, fora de Israel, nós chamamos todo o território mundial, fora de Israel, de Galuto. Fora da Galuto, somos confrontados diariamente com o violento ressurgimento do antissemitismo, do racismo e da intolerância de minorias, sinalizando que alguma coisa não deu certo. Aqui na Galuto, o ódio milenar que atormentou e dizimou nossos ancestrais desde épocas muito longínquas não diminuiu. Longe disso, as serpentes da Hidra, da hostilidade aos judeus, proliferaram rápidas, agora, pelas redes sociais que aceleram ainda mais essa proliferação. Diante de tal cenário, se nada for feito, a promessa do nunca mais tornar-se-á um lema vazio que o tempo apagará. O que fazer, então? A resposta vem da sabedoria e da experiência dos presidentes que me antecederam. Desculpe, antecederam. O casal Ben Abraham e a sua querida esposa. A sua querida esposa, dona Miriam Nitkic, ambos de abençoadas memórias, que nos ensinaram um caminho para que isso não ocorra. Uma vez, Ben Abraham me disse, o que quer que venhamos a fazer dentro da Xerit Repleitá, devemos fazê-lo com o engajamento da nossa juventude e dos movimentos. isso porque são os jovens que, em breve, na verdade, herdarão o futuro. E serão eles que construirão esse futuro. Eles têm que ter, sim, a sensibilidade, a capacidade de, dentro do seu coração, entender a profundidade do crime que foi a Shoah. Jovens presentes, e tem muitos aqui, isso é uma alegria, jovens presentes, eu falo agora para vocês. visitando o Memorial do Holocausto em São Paulo. Vocês podem conhecer ali a nossa sofrida história. Ali obterão informações que os capacitarão a participar juntos dessa, desse hercúlio trabalho que é eliminar o ódio contra o nosso povo. E isso vai acontecer porque a força do vosso idealismo e o vigor da vossa juventude nutrirão a promessa do nunca mais. Nós todos aqui já fizemos o nosso papel. Muitos escreveram livros, muitos participaram de eventos, muitos fizeram outros trabalhos voluntários e comunitários, mas o nosso tempo começa a ser escasso. Jovens, precisamos de vocês. O nunca mais é agora. Não pode esperar o amanhã tendo em vista o que eu falei. O amanhã, se não agirmos, poderá ser muito tarde. Em lembrança à data de hoje, declaramos que jamais esqueceremos os martirizados da Shoah e que suas abençoadas almas repousem em paz no Jardim de Éden. am Israel high. e não Muito obrigado, Sr. Thomas. Dando sequência ao ato, eu convido os rabinos Michel e Rogério e os Razanim, Ale e Ave para conduzir a cerimônia litúrgica em memória às vítimas do Holocausto. Uma frase do Salmo 23 E mesmo que o ande pelo vale da sombra da morte Não temerei, porque você está comigo Confortando-me com a sua vara e com o teu cajado Mostrando-me cada etapa Quero convidar o nosso Hazan Ale Eriostem para cantar essa frase em hebraico Amquiel e Pequei Al mavet lo, 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 irara Am ki elek beke Al mavet lo, 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 irara Lo, 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 irara Ki atai madi Lo, 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 irara Ki atai madi Gam ki elek beke Al mavet lo, 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 irara Gam ki elek beke Al mavet lo, 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 irara Lo, 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 irara ki atai madi Lo, 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 irara Ki atai madi Lo, 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 irara Ki atai madi Lo, 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 irara Ki atai madi Gam ki elek beke Al mavet lo, 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 irara Ki elek beke Al mavet lo, 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 irara Lo, 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 irara Ki atai madi Lo, 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 irara Ki atai madi Deus cheio de compaixão Receba sob as asas da tua presença As almas daqueles que foram terrivelmente assassinados Durante as atrocidades da segunda guerra Peço que todos fiquem de pé Para escutar o El Malera Hamim 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 Anasim, Anasim, Batam 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 o mundo todo conversasse em tempo real e que todos se sentissem em casa, independentemente de onde estivessem. Mas, nesse começo de século XXI, no entanto, a velocidade da comunicação não tem sido usada para aproximar as pessoas, mas para afastá-las umas das outras. Não só a retórica, mas também os conceitos de Goebbels voltaram à moda, especialmente a ideia de que uma mentira repetida muitas vezes passa a ser vista como verdade, em particular a ideia de que o holocausto nunca aconteceu, nunca a teve tão viva como nesse 2020. O El Malera Hamim, que o Ave acabou de cantar, o Salmo XXIII, que o Ale cantou um pouquinho antes, e o Cadistos Enlutados, que nós vamos ler na sequência, falam cada um o seu modo da parceria de Deus com a humanidade e procuram reacender a chama divina em cada um de nós, na esperança de um mundo mais inclusivo, mais cheio de diálogo, mais acolhedor, mais verdadeiro e mais solidário. Que as palavras dessas rezas nos inspirem a sermos agentes dessa transformação e agentes de uma construção conjunta para que a esperança que elas expressam se torne realidade ainda nos nossos dias. Peço que todos fiquem de pé para o Cadistos Enlutados. Amém. 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 Obrigado a todos que estão conosco até agora, neste longo, mas imprescindível, ato. Diversos sobreviventes se dedicaram para que a história do Holocausto não fosse esquecida. Registrando suas histórias em livros e filmes, proferindo palestras em escolas e instituições. Principalmente para que gerações mais jovens conheçam e não esqueçam. A luta de seus antepassados. Neste ano gostaríamos de prestar uma mais do que justa homenagem. A Rachela Gotchow, a querida Raquel Zichrona Livraha, de abençoada memória, que nos deixou no ano passado. Convidamos seus filhos, Rony e Sérgio, Noras, Berenice e Patrícia, Netos, Fred e Gabi, Daniel e Daniela, André e Gabi, Xande e Flávia. Para que venham receber esta homenagem. Eu diria que o dia mais marcante para mim era quando eu me despedi da minha mãe. Eu tinha oito anos e eu sabia para mim, sabia que eu não vou vê-la mais. Pois ela se sacrificou, foi com os pais dela, ou seja, meus avós, para voluntariamente, voltando para o gueto, para não impedir os demais familiares de poderem se movimentar e escapar, que de fato aconteceu. A partir desse momento, quando eu me despedi da minha mãe, eu acho que eu fiquei adulta. Eu não tive nem tempo, nem momento para ser diferente. E eu fico hoje admirada, quanto bom senso tem uma criança nessa idade, quando acontece uma tragédia dessas. Um momento terrível que ficou marcado, entre outros, é difícil de descrever, é o céu vermelho de Varsóvia, do gueto de Varsóvia do Levante. Quando saímos do lugar onde vivemos como cristãos e nós estávamos vendo o céu vermelho feito fogo, com explosões terríveis e não podendo nem chorar, nem fazer cara feia. Essas coisas ficaram para toda a vida. As idísse Kinder, tuxt'mann dort fassamen. Die idísse Polizei, sie hot gaiessen, schneller gehen. Ihr wett nicht leiden, dort kein neud. Ihr wett bakimen, zwei Kilo bräu. As histórias do Chico, as histórias da Raquel Assim como eu continuo contando as histórias que eu recebi hoje Obrigado Obrigado Histórias como histórias da Raquel Ganham repercussão quando artistas como Sérgio Mamberti Trazem a público personagens que recontam esses fatos Foi por meio de uma refugiada da guerra Que frequentava a casa da família Mamberti Para ouvir as notícias no rádio Que Sérgio teve seu primeiro contato Com a cultura e a realidade do povo judeu Em meio ao holocausto Em 1976 Deu vida a Otto Frank Colecionou papéis ligados ao tema como o Sr. Green E agora, aos 80 anos, atua na peça O Ovo de Ouro Em cartaz no teatro Porto Seguro Onde faz o papel do judeu Dasko Nagy Que conta a uma jornalista suas memórias de infância e adolescência Até chegar ao campo de concentração de Auschwitz Durante o holocausto Ele relata as experiências traumáticas no período do nazismo Como a morte de pessoas próximas E sua contribuição involuntária ao sistema Por esse papel e pelo conjunto de sua obra Prestamos agora uma justa homenagem ao amigo Sérgio Mamberti E para a entrega da homenagem Convidamos o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo Luiz Quignão Aplausos 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 Sérgio Uqueren Kayemet Providenciou que cinco árvores fossem plantadas em Israel Em tua homenagem Obrigado 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 Por favor. A prima da minha esposa, que é a Ana Berrar, minha esposa era chugia, meus filhos são judeus, eu não sou, mas sou de coração. Então, eu estou aqui recebendo esse abraço da comunidade judaica participando desse ato, que para mim assume uma importância muito grande no momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é fundamental que nós pensemos no nunca mais. Certamente, a intolerância tem estado muito presente nas nossas vidas e nós não podemos permitir. E a arte e a cultura têm esse papel de juntar as pessoas, de fazer com que as pessoas estejam presentes. Estamos sem Ministério da Cultura nesse momento, mas nós estamos aqui todos presentes, porque cultura, como dizia o Betinho, é gente. E nós estamos aqui presentes. É isso, a cultura está presente e está participando desse ato em homenagem à memória das vítimas do holocausto, mas especialmente aos sobreviventes que aqui hoje me emocionaram profundamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Liberdade. Nossos jovens estão engajados e vão seguir com este legado. Conselho Juvenil Judaico-Sionista de São Paulo está organizando a Mostra Itinerante. Até o último suspiro, Movimento Juvenis Nashua, que trata da resistência antinazista dos movimentos juvenis durante a Segunda Guerra Mundial. E como muitos jovens foram líderes de levantes de guetos e também de resistências pacíficas, resistência cultural, resistência espiritual e também armada durante este período. Convidamos a jovem Camila Crespim, mas que irá do Conselho Juvenil, para falar sobre essa mostra. Autoridades religiosas e seculares, líderes comunitários, sobreviventes, educadores dos movimentos juvenis, prezados amigos e familiares, boa noite. Quando estudamos a Shoah, é necessário que falemos da vida e não somente da morte. E por vida, quero dizer não apenas aquela em seu sentido metafísico, mas a que mantém seu significado pautado na vitória de nossos valores e tradições judaicas ao longo de séculos. E é essa vitória que faz com que possamos estar reunidos neste ato não somente vivos, mas sobretudo em comunidade. A mostra itinerante até o último suspiro, movimentos juvenis na Shoah, é um relato da vida e de como sabia e sabe lutar o mais pequeno dos povos. Ela é, portanto, um relato dessa vitória. que não se refere ao triunfo militar, mas à resistência armada, cultural e espiritual que os movimentos juvenis exerceram nos limites do contexto nazista. Essa mostra nos conta a história de jovens que, mesmo nos momentos mais cruéis da humanidade, conseguiram contribuir para o extraordinário. E o extraordinário é, se não, o ato de sobrepormos a coragem sobre a submissão, o instinto coletivo sobre o espírito individual de sobrevivência e, principalmente, a educação sobre a neutralidade do conformismo. Em tempos de mudanças políticas, sociais e tecnológicas, esses atos extraordinários devem permanecer como um exemplo para nós. Eles nos mostram que, como sociedade, não basta apenas vivermos em democracia, é necessário também agirmos como seres democráticos. Esses mesmos atos são a demonstração histórica que deve servir como um farol para a nossa comunidade, que acende em nós o verdadeiro compromisso de reconhecer o papel fundamental que os movimentos juvenis ontem e hoje possuem na reparação da vida social e comunitária. Não suficiente? Esses exemplos de tamanha solidariedade ensinam aos movimentos juvenis que, assim como nossos antepassados fizeram por nós, nós também temos que fazer por nossos descendentes. Muitos insistem em falar que os jovens que a comunidade judaica tem hoje serão, amanhã, os futuros líderes comunitários. Mas os jovens dos movimentos juvenis que estão em peso presentes nesse ato são hoje líderes comunitários. Porque, assim como... Porque, assim como fizeram seus membros na Shoah, erguem suas cabeças quando é muito, mas muito mais fácil não fazê-lo. Como representante dos movimentos juvenis de São Paulo, convido todas e todos a participarem da inauguração da exposição Até o Último Suspiro Movimentos Juvenis na Shoah dia 15 de março às 16h30 no Memorial do Holocausto de São Paulo. Seguimos educando e sempre em movimento. Muito obrigada. Estamos nos aproximando do fechamento do nosso ato o fechamento que irá incluir uma bênção aos sobreviventes e uma pequena surpresa para vocês no final. Se apenas rendermos tributo à memória das vítimas sem, no entanto, denunciarmos violações aos direitos humanos não terá sido suficiente. Se apenas homenagearmos aos sobreviventes sem, no entanto, construir um mundo de liberdade para seus bisnetos e bisnetas não terá sido suficiente. Os últimos dias nos ensinaram que a memória das atrocidades nazistas podem inspirar sua emulação. Assim foi com o ex-secretário Alvin, um Goebbels Tupiniquim, tão patético quanto criminoso. Ao mesmo tempo, a lembrança da Shoah pôde convocar representantes de 50 países para condenar em Israel o antissemitismo e defender a segurança e a liberdade. O mundo e o Brasil não estão livres daqueles que insistem no ultranacionalismo, na xenofobia, na homofobia, na islamofobia, no antissemitismo, na perseguição contra cristãos, na profanação de terreiros de Umbanda e Candomblé, entre tantos outros crimes. Um dia em memória às vítimas do Holocausto é muito importante. No entanto, Ló da Ienu não é suficiente. Estamos nos preparando para encerrar esse ato e realizar uma bênção para os sobreviventes. Como olhar para os olhos destes homens e mulheres e invocar Deus? O mesmo Deus que permitiu o horror da Shoah. Como é possível acreditar em Deus depois de de Auschwitz? Para o professor Richard Rubinstein, a única resposta intelectualmente honesta para o Holocausto é a rejeição de Deus e o reconhecimento de que toda a existência é sem sentido. Para ele, não existem plano ou proposta divinos. E Deus não se importa com o mundo. Já Emil Frankenheim propõe que se olhe atentamente para o Holocausto e se encontre lá a nova revelação de Deus. Para este, rejeitar Deus por causa do Holocausto significaria dar vitória póstuma a Hitler. Nesta semana lemos na Torá uma paraxá chamada Bo que significa venha. Deus diz a Moisés venha até o faraó e exija a libertação dos filhos de Israel do Egito. Porque Deus não diz vá e sim venha em hebraico ler no lugar disso Bo. Deus diz venha ao Egito porque ele também estava lá junto com os escravos. Da mesma maneira Deus esteve na Shoah ao lado de cada uma das vítimas trazendo esperança para cada um dos sobreviventes inspirando cada um dos justos entre as nações. A pergunta correta se fazer não é onde estava Deus mas onde estava o ser humano que permitiu a criação de um dos capítulos mais cruéis da história da humanidade não repitamos esta omissão se apenas rendermos tributo à memória das vítimas sem no entanto denunciarmos violações aos direitos humanos não terá sido suficiente se apenas homenagearmos os sobreviventes sem no entanto construir um mundo de liberdade para seus bisnetos e bisnetas não terá sido suficiente este deve ser o nosso compromisso obrigado ficaremos todos em pé para uma benção final aos sobreviventes vai daqui mesmo Eloheinu Elohein Avotein Novin Moten Nosso Deus Deus de nossos patriarcas e matriarcas que Deus os abençoe e os proteja que Deus faça brilhar a sua sagrada presença sobre cada uma e cada um de vocês por estarem aqui obrigado por nos ajudarem a lembrar da nossa missão de fazer desse mundo 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 de liberdade que Deus os abençoe com a plenitude do seu shalom e que possamos dizer com vocês amém e agora em homenagem a vocês te que te que agdolá Amém. O ato está encerrado. Boa noite a todos.